Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando o programa Quem Como Deus? Vida Pastoral da Paróquia de São Miguel, aqui no bairro da Cremação. Queridos irmãos e queridas irmãs, com o coração cheio de gratidão, quero dizer a cada um de vocês o quanto me sinto feliz por estarmos encerrando um período deste ano de 2020. Praticamente o segundo semestre estamos terminando, o mês de julho também, com esta última semana do tempo comum, a 17ª semana do tempo comum. Esta semana iniciamos com a celebração do dia dos avós Santana e São Joaquim, com a bênção para os avós. E assim estamos encerrando este mês de julho, colocando nossa vida diante de Deus. Às vezes em sofrimentos, tristezas, dores, mortes, imaginamos que seja castigo. Deus jamais nos castiga porque Ele é Pai. Mas queremos, como nos diz São Paulo, até mesmo na dor, no sofrimento, dali tirar algo de positivo para nossa vida. Portanto, por tudo, dá graça. Dá graça a Deus por tudo, principalmente pelo dom da sua vida. Que Deus abençoe hoje e sempre a tua vida, a tua família, o teu trabalho. Tudo que você tem é dom e graça de Deus. A vida pastoral da paróquia de São Miguel se realiza naturalmente, conforme a ação do Espírito Santo. Lembre-se, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Diariamente temos em nossa paróquia a Hora da Graça, às 18 horas. Este programa Hora da Graça foi uma inspiração para levar o conforto espiritual, mas te colocar diante daquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quantas pessoas já estão lucrando graças e bênçãos, recebendo diariamente estas graças e bênçãos através do programa. Também em Santas Missas, diariamente, às 18h30, transmitida pela página do Facebook, pelas redes sociais, temos toda uma programação espiritual de Terço Mariano, Terço de São Miguel. Temos a adoração a Jesus sacramental. Além do atendimento espiritual, diariamente, às 17h, o atendimento das confissões pessoal para, presencial para os fiéis. Então, tudo isso nos enche da graça de Deus e faz com que se realize o que nos diz o Papa Bento XVI, repete o Papa Francisco, de uma liturgia bem celebrada, de uma paróquia que tem a liturgia bem participada, dela emana toda a ação missionária da Igreja. Então, por isso, nossa paróquia vive, mesmo neste tempo de isolamento, de pandemia, mas a sua vida ativa, normalmente, no cotidiano. Tivemos nesta semana, no último dia 29, o exorcismo de São Miguel. Vocês sabem que cresce esta devoção a São Miguel nos últimos tempos. E aqui na paróquia de São Miguel, isto é notório. Todos os dias 29, estamos tendo o rito do exorcismo de São Miguel. A partir deste próximo mês de agosto, queremos dedicar oficialmente o dia 29 a São Miguel, dentro de uma programação que irá se iniciar com o terço em honra de São Miguel, sempre às 6h da manhã. Então, tivemos estas atividades. O atendimento, a secretaria continua normal. E o atendimento do parco também, de domingo a domingo, estamos sempre atendendo as pessoas, os fiéis, conforme a sua necessidade. Lógico que a secretaria, dentro do seu horário de expediente comercial. As nossas reuniões. Neste último dia 28 de junho, foi necessário uma reunião de caráter extraordinário do Conselho de Pastoral Paroquial. O Conselho de Pastoral Paroquial é necessário numa paróquia. Ele não é deliberativo, ele é consultivo. Então, nesta reunião, tínhamos dois assuntos importantes. A configuração geográfica da área missionária de nossa paróquia. Foi muito boa a reunião, quando mostramos os lugares de desafio, e lugares extensos, que não há ainda uma presença missionária em alguns setores da paróquia. Então, dentro deste mapa geográfico, dentro desta configuração pastoral da paróquia, vamos elaborar um plano missionário pastoral de assistência em toda a dimensão da nossa paróquia. Os limites da paróquia, dentro da área geográfica, estão no mapa. Mas sabemos que hoje não há limites geográficos, porque os fiéis vêm de todos os cantos da cidade de Belém e que trabalham em diversas paróquias. Moram na Cremação, trabalham em Nazaré, outros em São Braz, outros na Cidade Velha e outros em paróquias tão distantes. É onde você se identifica. Porém, precisamos respeitar os limites geográficos da área pastoral, sim, de cada paróquia. Então, este foi o primeiro ponto. O segundo foi sobre a festividade. Está próximo já a festividade de São Miguel, do dia 20 ao dia 29 de setembro. E com isto, toda a estrutura, como irá se realizar, como teremos a distribuição das iguarias durante cada noite, os novenários, a parte litúrgica, a procissão com a imagem de São Miguel. Tudo isso foi tratado nesta reunião extraordinária do Conselho de Pastoral Paróquial. A paróquia também está em obras, graças a quê? Ao dízimo. Você que paga o dízimo, você que traz o seu dízimo, você que traz a sua oferta, a sua colaboração. Então, o mês de julho é um mês sempre difícil, encerramos, mas honramos os nossos compromissos, graças a sua fidelidade, através do cumprimento do mandamento da lei de Deus, pagar o dízimo segundo o costume. Com isso também, além da revitalização do presbitério de nossa paróquia, esse dízimo, coletas e ofertas ajudam também nas obras de caridade, ajudando os mais pobres, os mais carentes, junto com os mantimentos que vocês trazem mensalmente para a paróquia, para ajudar na cesta básica dos necessitados. É, a partir de agosto, algumas pastorais estarão retornando às suas reuniões, aqui na sede da nossa paróquia. Para isso, lembro que estamos tendo todo o cuidado necessário, das máscaras, álcool em gel, limpeza do ambiente, adequando o ambiente para este retorno de algumas pastorais, que são de necessidade no momento atual. Então, algumas irão retornar, não são todas. Então, isso comunicamos com alegria que esta parte pastoral está, então, sendo reorganizada já para o segundo silêncio. Queridos irmãos e irmãs, muita atenção. Este tempo de pandemia ainda não passou, não terminou. Peço a você muita prudência, muito cuidado. Respeite o seu irmão, respeite a vida. Busque cumprir as orientações e normas sanitárias. Os meios de comunicação estão alarmados, mostrando a todos o que está acontecendo. Na imprudência do homem, deixe respeitando este tempo. Por favor, respeite o seu irmão, respeite a vida. Não seja imprudente. Este vírus, ele é traiçoeiro. Este vírus, ele pode trazer para nós ainda grandes surpresas. Mas confiança, Deus te ajudará a ser prudente. E para encerrar, quero desejar um mês de agosto que se aproxima, cheio das graças e bênçãos de Deus. Agosto, para a igreja, é o mês vocacional. E aqui na nossa paróquia, além de ser o mês vocacional, eu estou dizendo que será o mês da maniçoba. Porque cada final de semana, pastorais, movimentos e serviços estarão promovendo venda de maniçoba. Então, se você que gosta muito de maniçoba e quer colaborar conosco, busque a secretaria, o souvenir de nossa paróquia, e ali você poderá adquirir as cartelas que lhe dará direito a colaborar, participar e receber a sua maniçoba durante todo este mês de agosto. Meu agradecimento a Pascô, mais uma vez, pois esta é uma realização da paróquia de São Miguel, graças a Pascô, que se esmera para este serviço da boa comunicação. Assim concluímos o nosso programa Quem é como Deus? Vida Pastoral. Levando a você a atualização e a esperança. Não perca a esperança. Não perca a sua fé. Acredite que Deus lhe dará para você aquilo que você tanto necessita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo bem grande. Uma boa semana. Muito obrigado.